Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas certo, teu amigo me tornei. Amém. 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 Amém.